Enquanto elas cantam da Manuela, e esta a Manuela uma recolha do nosso próprio grupo. A Manuela uma recolha do nosso grupo. A Manuela uma recolha do nosso grupo. A Manuela uma recolha do nosso grupo. Terra que tantos homens dão ao mar para a pesca do bacalhau. Vamos assistir a uma recriação de um serão em casa de mulheres casadas que tinham marido na pesca do bacalhau. Vamos então apresentar-vos ao farol de Montedor, uma cantiga que revela a tristeza que dizia na alma, mas nem assim deixa de ser uma das mais bonitas cantigas do bacalhau. A Manuela uma recolha do nosso grupo. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL